Corre, Nicolas! Tô chegando! Corre! O bicho tá aqui a solta! Eu vou arrebentar na porrada! Arrebentar na porrada? Olha, eu tô chegando, calma aí! Ave Maria! Já era? Já era, tá? Acabou? Acabou não, você tá brincando! Calma, acabou não! Você tá brincando, João! Não acabou, calma! Nossa, perdemos! Perdemos não! Então vamos! 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 É impressão minha ou você tá de espadachim? Eu tô! Eu tô chita! Sempre, né? Sempre, né, Nicolas? Como assim sempre? Não entendi! Você sempre tá com espadachim! E se eu te falar que eu também tô? Ah, tá vendo? Copiando eu! Tudo uma cópia! Aham, aham, aham! Ó, eu quero ver! Será que vai vir uma fruta boa hoje? E aí? Vê o quê? Ah! Ô, João! Eu desisto! Não quero mais jogar isso daqui, não! Não! Deixa eu ir embora daqui! Não veio a mesma fruta, pelo menos, né? É, João! Mas eu preferi, eu acho que é a outra fruta, viu? Não, mas... Entendeu? Entendeu? Ah, Nicolas, mentira, que veio esse cocô! Mano, eu nem vou me... Eu me recuso a comer essa fruta, eu vou até comprar uma! Será que tem pra comprar? Eu acho que eu nem tenho aqui, eu... Cara, não tem nem pra comprar, não, mas se você não tiver, eu tenho aqui! Peraí, mas eu já tô com essa daqui, ó! Não, então, é por isso que eu tô falando, se você não tiver, eu tenho ela aqui, eu tenho duas ainda, na falta de uma eu tenho duas! Ó, mas aqui, ó, esse daqui eu vou ter que tacar aqui, rapidão! Por quê? É... Como pode dizer? Você sabe, né, que eu tô... Aqui, ó! Tchum! Eu não tenho o danozinho! Meu Deus, você tá como... Você tá como o espadachim! É! Olha, então, eu vou até fazer o seguinte, hoje as coisas vão ser mais justas, tá, Nicolas? Mais justas como, Joãozinho? Eu vou comprar o outro servidor, e a gente vai iniciar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e a gente vai ver, tipo, a justiça acontecer, entendeu? Entendi, entendi, compreendi. E aí, a gente vai fazer o seguinte, só que você tem que ir lá e ativar todos os bosses, quando os bosses estiverem ativos, a gente começa. E daí, nesse tempo aí, você faz o que você tem pra fazer, beleza? Beleza, ok, ó! Então... É, infelizmente é... Mano, eu não tô acreditando, véi! Mas eu acho que vai ser legal, ó, a gente conseguiu com aquilo, por que a gente não vai conseguir com essa? É, mas, João, aqui... É... Deixa eu... Qual é pior ainda? Acho que aquilo ainda é melhorzinha. Aquilo ainda é melhor, João. Não sei, não sei. É o que a gente vai descobrir. Olha, Nicolas, vou te aguardar, te desejo uma grande e boa sorte. E começa o desafio, mano. Começou, tá valendo e, velho, a gente tem que começar ali na ilha do... Dois pau. E... Meus chegados, o negócio é o seguinte, mano. Eu já vou começar aqui, já, indo pro Jeremy. E, velho, esse desafio vai funcionar de uma forma... É... E, velho, por que que eu não tenho o último ataque da mola, velho? Mano, por que que eu não tenho o último ataque da mola? E o pior é que é mola contra a mola, né, velho? Cara, por que que eu não tenho o último ataque da mola? Enfim, mas, mano, essa é a mola. É a fruta da pinoa vera. É a fruta do Jeremy. E, cara, recentemente eu fiz até um... Um tier list, né? Falando sobre algumas frutas. É... Sobre o que eu achava. E, mano, é o seguinte, velho. Tier list é uma coisa um pouco complicada. Porque tier list é algo muito pessoal. Você pode ter um ponto de vista diferente do meu, né? E eu fiz um tier list... É... Sobre... Como eu posso explicar? Sobre as frutas que, vamos dizer assim, que dá pra up... Que são melhores pra upar. E, assim, é... Tem frutas que, tipo assim, eu não considero elas tão boas pra upar. Teve umas que, tipo assim, né, mano? É... Eu considerei de uma forma geral. Enfim, às vezes eu acho que o pessoal não entendeu. É... E... Eu tinha falado desde o princípio que seria de uma forma... Como eu posso explicar? Ó, já... Agora já melhorou, velho. Que seria, tipo assim... É... Que seria só... Falando de upar e tal, mano. Eu sei que tem muita fruta que é boa no PVP. Enfim, eu não tô aqui pra brigar. Não tô aqui pra arranjar nenhum tipo de discussão. Tipo assim, eu fiz na... Na... Na manhinha, né, mano? Fiz... Fiz de boinha. Fiz aí no meu tier list expressar a minha opinião pra vocês. E eu fui atacado. Jogaram pedras em mim. É... Principalmente por eu ter colocado a Venom um pouco mais baixo, né, mano? Mas isso eu tô falando na forma de upar, tá, família? Ah, foi de boa pra mim upar. Gente, tipo assim... Eu coloquei ela de uma forma geral. Quando você tá no segundo e no terceiro mundo... Tipo assim... Pra mim a fruta que é perfeita... É a fruta que, tipo assim... É... Basicamente no primeiro, no segundo e no terceiro mundo... Você vai usar ela, tipo, suave, tá ligado? Então... Foi mais ou menos essa a lógica que eu usei. E... Assim... Né... Eu coloquei a... A Venom numa posição... Tipo assim... Que poderia ser um pouco melhor. Talvez. Mas... Assim... No meu momento ali pra mim... Eu achei que ela tava ali. Enfim, mano. É isso. É isso. Agora a gente tá aqui pra poder... Né... É... Derrotar o Minichones, né, véi? A gente tá aqui pra derrotar o... O ICDM. Pera aí. Salto Primavera. Pera. Isso aqui não tinha, né, véi? Ou tinha? Cara, eu acho que isso aqui não tinha, véi. Mano, eu acho que esse salto... Mano, isso aqui tinha, véi? Toma. Sai fora. Se eu ficar marcando o toque aqui... Ele vai me matar. Põe, põe, põe. Ih! Nossa, se ele para de bater... Ele perde o embalo, mano. Eu acho que colocaram isso aqui, mano. Não tinha. Não é possível. Sai fora, rapaz. Toma. Cara, ela até que dá dano, véi. Nossa, eu não posso morrer, véi. Se eu morrer, eu perdi o desafio. Tá, errou. Eu tenho que parar de brincar e começar a fazer um negócio sério, mano. Que se eu errar aqui, eu posso perder. Se eu morrer, mano, eu não posso morrer. Porque se eu morrer, eu vou perder tempo. Eu já meio que já bolei uma estratégia, né? E eu cheguei, tipo, a pensar que talvez desse jeito, nessa sequência é melhor. Nossa, eu usei o ataque errado. Nossa, mano. Nossa, perdi tempo. Perdi um tempás, mano. Porque era só um hit, véi. Tá, já vamos pro próximo. Não vamos ficar perdendo tempo. E a gente vai pro Tid. Né, mano? O pessoal falou... Ah, ele fala Tid. Não, gente. Eu falo Tid. Tid. Eu não falo Tid. Eu falo Tid. Então, tipo assim, é só o meu sotaque, tá ligado? Não é Tid. Tid e Tid. Eu sei que na cabeça de vocês parece que eu tô falando T-I-D-I. Mas não, gente. Eu tô falando Tid, tá? Antes que isso for bem claro. Porque o cara falou... Nossa, ele chama o Tid de Tid. Ele é... É mais ou menos assim que eu penso quando o pessoal tá dando hate em mim, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Aí, tô brincando, tá, galera? Mas usei aqui a mola, véi. E vamos lá. Tamo chegando. E vamos lá. Eu precisava pegar talvez um estilo de luta até melhor pra... Pra me locomover, mano. Começar a pensar num que seja melhor. Peraí, já vamos grudar aqui no chão. Já vamos dar a volta aqui que a gente tá chegando no Tid. Eita, rapaz. Que cor. Toma. 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 Ai, não pegou, mano. Não pegou o combinho. Tome. Eita, pega. Não! Aff, véi. Tô errando os ataques, mano. Toma. Vai pro mar. Vai... Ah. Não resetou, véi. Que cara gozado, mano. Toma. Agora ele reseta. Ai! Ô. Cara, pior que, tipo assim, velho. A mola, ela... Pra upar, ela acaba sendo um pouco... E, tipo assim, gente, eu tô até fazendo agora o negócio dos desafios. Então, né, dá pra gente ter um pouco mais de noção sobre as frutas. Mas vamos lá. É o seguinte, ela é uma fruta que ela não dá tanto dano assim. Mas ela tem algumas habilidades que elas são bem rápidas. Tipo assim, mano, dá um dano considerável. Tipo, dois mil e pouco por negócio. Ah, ela não é logia, mas ela é uma fruta rápida. Então, tipo assim, tu pode ficar brincando aqui enquanto volta as habilidades. Mas, mano, as habilidades dela é bem rápida. Tipo assim, com tempo de ativação rápido. A única que demora um pouco mais pra ativar é o C. Mas as outras você consegue ativar, tipo, tranquilamente. Você consegue usar elas bem de boas. Então, tome já o socão do João. Aqui a gente já vai pro chão. Pronto. Canhão de primavera. Agora vem a sniperzada e o bater. Cara, ele nem ainda invocou a C.A. Beast. Obviamente que não dá tanto dano assim. Não é uma fruta tão poderosa, né, mano? E, obviamente, que ela não é a melhor indicação pro PVP. Então, assim, né, mano? Você tem que se virar. Você tem que se virar. Vamos lá. E, mano, outra coisa também que eu tô lembrando é que, tipo assim, uma coisa a gente tem que falar. É Tier List. É uma coisa meio complicada porque, tipo assim, às vezes a fruta favorita da pessoa é a mola. Tipo assim, cada um... Parece que já atualizou. Se a bicha parece que já tá mais bonitinha. Não, se bem que ela tá meio... Não sei se atualizou. Atualizou? Não, porque o level máximo continua a mesma coisa, né, mano? Não tô ficando louco, né? Não perdi a atualização, né, do nada. Aí o jogo atualizou e eu tô mó perdido. Não, não atualizou, sei lá, mano. Mas, assim, Tier List é uma coisa meio pessoal porque, às vezes, você tem uma fruta que é a sua fruta favorita. E, pra você, ela... Por mais que ela não seja tão boa, você vai falar que ela é melhor. Então, tipo assim, eu falei, mano, pra upar a dor não é tão boa. Porque, tipo assim, você usa os poderes de habilidade dela uma vez ou outra, né? E ela demora, ela não é uma fruta rápida e tal. Então, tipo assim, teve gente que foi chateada porque eu falei isso, né? Mas, tipo assim, eu tô dando um exemplo aqui agora da Dor, que eu já não acho que ela é uma das frutas muito boas pra você poder upar, né? Eu nem lembro qual colocação eu coloquei ela. Mas, assim, coloquei lá porque eu achei que ela era a posição dela, tá ligado? Então, assim, é uma opinião minha. Pronto, derrotei o Tid. Falou, Tidê! Então, vamos pro próximo. Eu acho que a gente tá indo num tempo legal, véi. Vamos lá. Eu acho que agora o próximo que eu vou derrotar vai ser o... O Smoke. Eu não vou no Fagita porque eu vou ter que ir pro Smoke pra depois voltar. Então, acho que é melhor eu já vir aqui. Vamos de Dali. Deixa eu ver se volta o negócio da... Da... Da Mink. Voltou. Vamos lá. A gente vai enfrentar o Smoke um pouco com a vida derrubada, mas não tem problema. Tá, até agora eu acho... Mano, eu acho que a gente tá fazendo as coisas num tempo bom. Ah, aí só porque elogiou, mano. Poderia tá melhor. Cara, o bom é que a habilidade volta, mano. Dá pra... Dá pra ficar brincando aqui, véi. Ó, fica fazendo assim, ó. Pega nóis não, Smoke! Toma! Toma! Retorci todas as molas. Pronto. Não aguentou, não. Ai! Hum... Aí machucou, hein? Pronto. Javala. Oxi! Que susto, mano! Que susto! Peraí, 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 que eu vou te derrotar, hein? Tome. E tome. Beleza, já foi mais um. Nossa, olha a maestria como é que já tá. Mano, eu vou fazer o seguinte. Aí, ó. Ah, acho que eu fui pro caminho e eu acho que eu fiz a mira certa, hein, mano? O intuito era vir pra cá mesmo? E como eu queria usar o negócio da mola pra poder, tipo assim, dar uma... 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 Uma cacazinha. E... E chegar um pouco mais rápido. Toma! Ah, combi bonito! Chama no combinho da mola! Bater! Toma! Fufagita! Ai, papai! Jogou os meteoros! Já vai tomar, hein? Tomou! Já... Tome também! Pulou! E pronto, desceu! Ah, molecote! Nunca mexa comigo! Toma! Beleza! Nossa senhora! O Fafagita aqui também é outro que a gente tem que tomar cuidado. Caramba, velho! Eu ainda tenho que derrotar o Diamond! Vem cá! Bater! Ah, errei! Nossa! Tá, ele vai jogar os meteoros. Eu corro pra longe. Aí agora eu volto. Bato nele. Sniperzada. Pronto! Ó, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Agora a gente vem um bater. Eu acho que a próxima habilidade... Não, eu vou ter que usar mais duas. A próxima não derrota ele. Mas vai vir um bater, mano. E eu vou tentar... Ai, não deu. Deu, deu! Beleza, já vaza. Já vaza que a gente precisa ganhar tempo. Tá, beleza. Nossa senhora, o que era pra ganhar tempo, né, mano? Tá, vamos lá no Diamond. Tamo chegando. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Negócio tá todo bichado! Ah, nunca mexa comigo, hein, Diamond. Opa! Errou! Ah, mano. Eu errei também. Só porque eu fui falar mal, cara. Eu tô errando os ataques... Sem motivo. Bater. Não, tá todo... Ai, caramba. Machucou. Na verdade, ele só me jogou pra cima, né? Machucar não machucou, não. Cara, tem hora que os ataques... Ah! Eu tô errando esse bater toda hora, parça. Mano, o que que tá acontecendo com o Blox Fruit? Nossa, vontade de sair combando ele com o... Com o Super 1, velho. Beleza. Nossa, voou pro espaço. Nossa senhora. Quase não voltou, mano. O bicho entrou em órbita. Ai, cara. Agora só porque eu tava elogiando a fruta. Tipo assim, tá demorando pra sair os ataques. Agora eu não sei se é problema no Blox Fruit. Se é problema comigo. Já toma. Já toma. Mexe comigo não, hein, parcerisco. Vem cá. E tá, beleza. Agora só falta o último. El Dofla. Tá, já tiramos bastante. O óculos do Dofla tá ativado, né? Só pra ter certeza. Eu não posso ficar brincando com o Doflamingo porque a gente sabe que, mano... Ele pega e machuca, velho. Ele não é um cara muito de conversa, não, velho. Os ritão dele machuca. Então, né? Então vamos fazermos os gibris aqui. Nossa. Forte, mano. Forte. Nossa, não pegou. Tá. Funcionou. Ai. Tá, tá, tá. Tô batalhando mal. Tô batalhando mal. Tá. Consegui ainda me acertar esse hit. Sniper Primavera. Bater. Esse ataque foi... Mano, é uma verdade, velho. O Doflamingo a gente não pode ficar andando em linha reta. A gente tem que ficar girando em volta dele, velho. Pra ele errar esses ataques... Ai. Eu só não posso errar também, né, velho? Uia. Tá, eu tenho que usar o ataque depois que ele usar o dele. Beleza. Ai, mano, ele tá atacando rápido. O bicho tá diferente, hein, mano. Tá. Beleza. Já era. Derrotado. 15 minutos e 50. Esse foi o meu tempo. Foi o tempo que eu demorei pra derrotar o menino Doflas. Em toda a companhia, né? Todo mundo. E vamos ver, né, se eu vou ganhar do Nicolas aí. Mas, mano, derrotamos todos usando a mola, que foi a fruta escolhida pela Factory. E, família, é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. E vejam o canal do Nicolas. Tchau. Tchau.